Hoje eu vou fazer os rankings de todos os disparos em vilha Esse daqui vai em... É, ele é bom Ele é bom pra... Congelar o zumbi e ganhar mais tempo pra matar Esse daqui eu nunca testei Acho que ele vai aqui porque ele deixa o zumbi lento também E esse daqui, ele vai... Aqui Porque... Não aqui Porque... Porque ele pega mais deles pra ir juntando Então não Esse daqui ele vai aqui Porque ele até que é bom Se o zumbi ultrapassar ali É só ele ir atirando Esse daqui vai aqui Que ele é muito bom Quer ver aqui, ó Esse daqui ele com certeza vai aqui Esse daqui vai aqui Esse daqui vai aqui Porque eles são muito bons Esse daqui vai com certeza aqui Esse daqui vai com certeza aqui E esse daqui vai... Não, por isso daqui com certeza vai aqui Esse daqui vai aqui Pronto, esse foi o zumbi Pronto, esse foi o zumbi E falou Tchau 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 Tchau